Oi pessoal, tudo bem? Na resenha de hoje a gente vai conversar sobre um livrinho que costuma cair bastante no vestibular, aparece aí em diversas provas, em diversos contextos diferentes e é realmente um livrinho, bem curtinho, não tem nem 100 páginas e conta a história de uma das personagens mais tristes da história da literatura brasileira. Eu desconheço alguém mais sofrido, mais triste que a Macabeia. Sim, vamos falar sobre A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. A gente já conhece um pouquinho da Clarice, né? Já fiz resenha para vocês aqui nesse canal, falamos sobre a paixão segundo o GH, vou deixar o link aqui embaixo, quem não viu ainda corre lá para conhecer mais essa obra. Então, a gente tem aqui na Hora da Estrela uma última narrativa da autora publicada em 1977, né? Ela faz esse último texto e produz um romance muito diferente daquilo que ela vinha produzindo até então. Ela tem aí, a gente tem uma Clarice, eu ousaria dizer que fora do lugar, a gente não consegue colocá-la em nenhum lugar da nossa literatura porque realmente ela é muito diferente, né? Tem uma característica muito marcante, tem uma escrita muito própria, algo que é muito dela, né? Não dá para ver características como essa em outros textos da mesma época. E aí, por isso, ela sempre foi muito questionada sobre não ser uma autora engajada, né? O que quer dizer engajada? Uma autora que traz nas suas obras, reflexos, críticas, pensamentos sobre os mazelos, os problemas sociais. A Clarice, na verdade, ela vai olhar mais para o ser, né? Aquelas angústias, existência e aquilo que acompanha o ser humano aí durante toda a vida, né? Então, a gente não teria nada muito social nas obras dela e ela foi muito questionada. Mas, também, ela produziu muitas críticas, ela expôs a opinião dela muitas vezes em jornais, em crônicas, né? Então, ela também não era uma pessoa alienada, alguém que não sabia, não conseguia ver ao redor, né? Ela tinha, muito pelo contrário, ela tinha uma visão muito boa do Brasil, né? Até porque ela não é brasileira, ela era ucraniana, naturalizada brasileira, né? Esposa de um diplomata. Então, ela tinha aí conhecimento sobre muitas realidades. Ela era uma mulher que tinha essa visão. E aí, esse último romance vai, então, tratar disso. Aqui, a gente vai conhecer a história da Macabeia, que é uma moça, uma lagoana, uma nordestina, que ficou órfão, foi criada por uma tia e vem sempre pro Rio de Janeiro, né? Ela vem pra cá, a única coisa que ela sabia fazer era datilografar, mas ela era muito ruim, ela errava demais, né? E ela era muito, extremamente pobre, sabe? A gente vai ter descrições aqui das roupas, eram sujas, ela fedia, né? A roupa dela de dormir tinha manchas de sangue e as amigas de quarto não sabiam como dizer pra ela que ela precisava, né? De repente, tomar banho aí, periodicamente. Ela não se alimentava direito. Então, assim, fisicamente, ela era muito sofrida. Mas aí, quando a gente vai conhecendo a Macabeia interiormente, intelectualmente, se é que pode usar, se pode usar essa palavra com a Macabeia, quando a gente vai conhecendo, a gente vai percebendo que ela também é uma pessoa muito pobre de espírito, né? Ela não viu muitas coisas, ela não conhece praticamente nada. Ela ouve o rádio de madrugada, assim, né? Fiquei encantada com umas palavras que são palavras que não tem nenhum tipo de encantamento, mas é porque ela é muito simples, ela é muito humilde. Então, a gente tem essa coisa do sofrimento, né? De ser muito humilde, de ser... É muito triste, gente. Muito. Aí, ela vai se apaixonar, coitada, pelo Olímpico. O Olímpico também é um nordestino safado, salafrado, sem vergonha. E ele maltrata ela, sabe? Ele trata, assim, ela como se ela fosse uma ignorante, né? Toda vez que eles encontram, chove. Ele reclama que ela só sabe chover. E ele trata mal. E aí, a única coisa que ele paga pra ela é um café. E aí, ela, pra aproveitar, coloca muito açúcar naquele café, sabe? E aí, você vai ficando... E aí, ela passa mal, porque ela colocou muito açúcar, mas ela não pode vomitar, porque ela não vai desperdiçar comida, né? Então, é uma coisa, assim, é uma história muito triste, né? E que vai fazendo a gente pensar em várias questões, em várias coisas. E que, de repente, nos fazem entender alguns pontos, né? Como o fato de que, às vezes, a gente não... A gente não busca grandes conhecimentos, né? Não tem grandes desenvolvimentos intelectuais em determinados lugares, em regiões, pessoas, né? Independente. Justamente porque, quando a gente tá preocupado com as necessidades básicas, né? Quando a gente precisa se preocupar com o que vai comer na próxima refeição, ou se a gente vai continuar tendo um teto sobre a nossa cabeça, né? Ou se você vai conseguir sustentar aquele filho, curar aquela doença, né? Ter dinheiro pra ir ao hospital. De repente, a gente não vai ter grandes desenvolvimentos, né? A gente não vai, por exemplo, procurar por uma educação, né? A gente não vai ler, a gente não vai assistir a bons documentários, porque a nossa preocupação é outra, tá? Então, pensando nisso aí, pensando nesse retrato, nessa personagem, que é o retrato de muitas pessoas, né? Não só brasileiros, se a gente pensar em muitos países que passam por grandes dificuldades, né? A gente não tem, a gente não consegue ter esse desenvolvimento. Eu acho, então, que a Macabeia representa muito bem. não só essas pessoas que são negligenciadas pelo Estado, né? Mas talvez a gente pensar nessa personagem como a representação daquilo que é parte do ser humano. Então, o que eu tô querendo dizer? Como é que eu vou buscar melhorar, me desenvolver, estudar, buscar um emprego melhor, se eu tô preocupada com aquilo que eu vou comer amanhã, ou ainda hoje, com os meus filhos, né? Então, eu acho que a Macabeia desperta a gente nesse sentido, sabe? Ela faz a gente pensar nisso, pensar nesse propósito desse desenvolvimento intelectual dessa coisa que é nossa, que só cabe a nós buscarmos. Mas como que a gente vai buscar, né? Qual é o impulso que a gente tem? Então, aí, a Macabeia tem uma amiga, amiga, né, gente, de trabalho, que vai roubar o namorado dela, inclusive. E essa amiga me falou, olha, você não vai na Cartomante? A Cartomante, ela me me falou coisas lindas, maravilhosas. Por que você não vai? Eu não tenho dinheiro. Ah, então eu te empresto, depois você me paga. Então, ela foi nessa Cartomante. E aí, é muito engraçado, porque a Macabeia, ela fica deslumbrada com a casa da Cartomante, com tantas coisas de plástico. Plástico é a coisa mais linda que existe. É incrível, é muito bom, é lindo, sabe? E ela fica deslumbrada, mas ao mesmo tempo que você vai lendo a descrição da casa da Cartomante, você vai vendo que é uma breguice, sabe? Que é de muito mau gosto. Mas a Macabeia nunca viu nada melhor do que isso, nunca viu nada mais bonito do que isso. Então, ela se encanta. E aí, então a gente vai ter um pequeno diálogo, a Cartomante vai falar muitas coisas pra Macabeia sobre a vida no bordel, que era muito bom ser puta, que ela tinha, ela ganhava, além do dinheiro da porcentagem, ela ganhava gorjetas e que ela teve uma vida muito boa, maravilhosa, enfim. Então, a gente vê assim, que é uma vida extremamente decadente, né? Que a Cartomante tá descrevendo, mas assim, foi o ápice também dela, né? Então, de repente, se a Macabeia não fosse tão inocente, tão boazinha, de repente ela tava nessa vida melhor do que a dela, né? Melhor do que aquela pobreza toda. Então, isso também é bastante interessante e aí a gente vai ter um fato, que é quase o fato final, né? A gente vai ter, então, um diagnóstico ali muito positivo, ela vai, a Macabeia casaria-se com um estrangeiro muito rico e teria uma vida muito boa, maravilhosa. Só que não é isso que acontece, né? Quando ela sai da Cartomante, então, acontece uma coisa assim, né? Que é o fim da história e tal, que talvez seja esse momento aí do fim da história seja o único momento em que existe uma hora pra essa estrela, né? Essa estrela que brilha. Então, com o fim da Macabeia, com o fim da história, a gente teria, então, realmente essa hora da estrela, que seria essa hora da morte do final. Quero destacar também pra vocês que a gente tem uma coisa bem interessante aqui, que é a quantidade de títulos, né? Aqui na primeira página, a gente tem, então, Hora da Estrela, ou A Culpa é Minha, ou Ela Que Se Arrange, ou Direito ao Grito, Quanto ao Futuro, Lamento de um Blue, Ela Não Sabe Gritar, Uma Sensação de Perda, Assoviu no Vento Escuro, Eu Não Posso Fazer Nada, Registro dos Fatos Antecedentes, Histórias Lacrimogênicas do Cordel, Saída Discreta pela Porta dos Fundos. Acho que é interessante a gente pensar que cada um desses títulos consegue também trazer um pouquinho do que é a história, né? Saída discreta pela Porta dos Fundos é o que mais me chama atenção aqui nesse aspecto. Acho bastante interessante porque a gente fica pensando que, de repente, a Macabeia tenha tido também uma saída discreta pela Porta dos Fundos, sabe? Nem o fim dela não foi uma coisa assim que causou, que as pessoas se preocuparam muito, ou que teve muito impacto, enfim. Bom, a gente tá, então, diante da última obra dessa grande escritora brasileira, uma obra que você consegue ler em uma tarde rapidinho, uma obra que traz bastante reflexões, né? Dá pra gente pensar em vários aspectos aí. E eu acho que vale muito a pena a gente pensar nessa Macabeia e pensar o quanto que nós também somos um pouco dessa Macabeia, né? O tanto que nós, às vezes, somos tão reduzidos, limitados, né? E quanto também, muitas vezes, a gente se encanta com discursos, né? Quantas vezes a gente aceita olímpicos na nossa vida, né? É maltratado, é humilhado, é pisado e continua aceitando. Então, acho que tem muitos aspectos que valem a pena nessa obra. Eu recomendo a leitura, acho que vocês vão gostar. Então, gente, essa é a dica de hoje. Espero que vocês gostem e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais, pessoal! Tchau!